Olha aí que maravilha, morete, viu? Eu amo essa marca, um beijo aí pra toda a equipe. Gente, e as nossas imagens que vocês acompanham agora aí da nossa praia do coqueiro, litoral piauiense, é nesse clima de praia, nesse clima de férias, que a gente começa o programa de hoje. Mas claro, aqui no nosso Revista Meio Norte, a gente sempre fala de culinária. E ontem à tarde eu fiz uma matéria bem especial com o chefe Breno, ele é aqui de Parnaíba, mas ele se formou em Toronto, no Canadá, trabalhou em São Paulo, em Fortaleza, mas como ele ama o litoral piauiense, as suas raízes são daqui, ele está de volta ao litoral piauiense, tá? E ontem eu fiz uma matéria com ele e ele ensinou dicas super importantes. E você vai aprender comigo e com ele a partir de agora a fazer um bolinho de caranguejo. Acompanhe. Um dos carros-chefes do programa Revista Meio Norte, com certeza, é a culinária. Normalmente, diariamente, a gente recebe grandes chefes de cozinha, mas hoje, como nós estamos no litoral piauiense, a gente aproveitou a oportunidade para conhecer todos os detalhes, um pouquinho da vida do Breno Rodrigues. Ele é parnaibano, morou muitos anos em Fortaleza, fez faculdade em Toronto, no Canadá, voltou para Fortaleza e agora está de volta aqui ao Piauí, porque aqui é a sua terra, né? A terra dos seus pais foi aqui que você cresceu, né, Breno? É, exatamente. Acabei voltando para a terrinha. Como foi essa tua experiência, essa tua paixão pela culinária? Esses anos que você morou fora, essa sua experiência com a culinária, você aprendeu muita coisa. Sim, eu fui, desde pequeno, fazer algumas coisas em casa, de comida, sempre me interessei pela gastronomia. E em 2007, eu resolvi morar no Canadá, com a ideia de estudar inglês e conhecer outro país, e se desse certo, fazer a faculdade de gastronomia, que acabou dando muito certo, né? A minha família já teve restaurante há muito tempo atrás, lanchonete, acabou não dando certo, foi para vários ramos diferentes e com a abertura da nossa pousada, restaurante, acabou vendo realmente a necessidade de um profissional, o meu irmão também é chefe, então sempre quando a gente vinha de férias, passava uns dias aqui, a gente dava uma ajuda, mudava algumas coisas na cozinha e acabei voltando também por conta disso, né? É um... tava precisando dessa ajuda também, então juntou muita coisa ao mesmo tempo, deu tudo certo. Mas claro que a gente tinha que aprender alguma coisa com você, né, Breno? E você trouxe aqui pra gente, na verdade, uma... não é uma casquinha de caranguejo, é como se fosse uma casquinha de caranguejo, mas não é nada a ver com casquinha de caranguejo, tem a ver com o bolinho de caranguejo, mas na Europa é conhecido como... Em inglês chama crab cake, né? Crab cake. É o bolo de caranguejo, né? Então traduzindo vai ser o bolinho de caranguejo também. Então você que tá aí em casa assistindo o nosso programa, anota os ingredientes, o que a gente vai precisar? A gente vai usar cebola, alho, pimenta dedo de moça, carne de caranguejo, que seja uma carne de qualidade, de leite de coco, cheiro verde, sal, ovo e a creme cracker que a gente fez um... batendo no liquidificador pra usar ela como farinha de rosca. Eu quero aproveitar e dar uma dica aí pra você que tá assistindo o nosso programa. O biscoito creme cracker, ele pode virar uma farinha de rosca, né? Exatamente. Nessa receita a gente usa ela triturada, mistura com o ovo e com a carne de caranguejo no final pra dar uma consistência e fritar. Então vamos lá, vamos ao preparo desse bolinho de caranguejo bem delicioso e bem diferente com a certeza. Vem comigo. Você já anotou os ingredientes? Então agora vamos à receita, porque o Breno já tá aqui no ponto pra começar a preparar essa receita, né? Primeiro passo, Breno. Azeite, vamos botar um pouquinho de azeite na frigideira. Lembrando que a panela já deve tá aquecidinha, né? Bem quente já, na verdade. Panela, agora a gente espera o azeite esquentar um pouquinho e aí a gente vai refogar a cebola e o alho. Breno, muitas vezes quando a gente vai fazer um prato, uma comida, no caso de a gente tá lidando aqui com caranguejo, a gente também tem que ter a preocupação com relação ao azeite de oliva, né? Porque tem muita gente que usa o óleo, às vezes tem pessoas que gostam de usar margarina, geralmente não fica o mesmo sabor, mas pode ser utilizada? Pode sim. Dependendo do prato, você vai usar um óleo determinado ou azeite, né? O azeite tem um sabor específico, o óleo de canola já tem um sabor totalmente neutro, então depende muito da receita e do gosto mesmo da pessoa, né? Do que ela tá se propondo a fazer. Cebola sempre. Cebola sempre. Culinária brasileira, cebola e alho sempre, né? A gente refoga a cebola um pouquinho, a cebola tem bastante água, então tem que esperar ela soltar um pouquinho da água e depois a gente coloca o alho pra não... pra o alho fritar direitinho, né? E olha só o que eu achei super interessante, o Breno já tem toda a experiência, olha como ele cortou esse alho. Eu tava aqui falando pra ele que se fosse eu lá na minha casa, os meus dedos estavam todos cortados. Isso é uma questão de prática mesmo, né, Breno? É, prática com faca tem que ter, né? É. É o... é o instrumento que você mais usa na cozinha. A mão e a faca, né? Pra que as pessoas em casa que às vezes tem a dúvida de como fazer o caranguejo, e que muitas vezes só come o caranguejo em restaurantes e não faz em casa porque acha que seja um bicho de sete cabeças, a gente trouxe aqui o caranguejo, já o peito do caranguejo, né, Breno? Já no ponto e o tempero também é super fácil, né? É, o tempero do caranguejo vai sempre ser praticamente o mesmo, né? É o cebola, o alho, cheiro verde, né? O que é que é cebolinha e leite de coco. Então, do jeito que ele tá aqui... Do jeito que ele tá aqui, ele já vai direto pro prato. Não precisa colocar sal e limão nele, não. Não, a gente vai colocar o limão só no final, né? A gente vai colocar... acertar o sal no finalzinho. Tem a pimenta dedo de moça ainda, que a gente vai colocar também junto com a carne do caranguejo. Limão e sal finaliza aqui e a gente deixa esfriar pra poder fazer os bolinhos. Como o bolinho vai ser frito depois, se ele tiver muita água, ele vai desmanchar. Então, tem que secar bem. Bom, a gente colocou aqui o leite de coco, a gente vai deixar... reduzir um pouquinho, né? Pra não ficar muito líquido. E vamos acrescentar... E vem a pimenta. A pimenta, a pimenta dedo de moça. Pra dar uma esquentada. Bom, agora a gente vai colocar meio limão, né? Suco de meio limão. Caranguejo com limão. Tá tudo certo. O cheiro verde, com ele de cebolinha. Misturar. Não sei da forma que você espremer o limão, viu? Aproveita aí, telespectador, já pega a dica, né? Coloca o garfo no meio. O garfo e... Enfia o garfo e roda o garfo no limão. Aproveita bem o limão, né? Pensa bem, bastante, ó. E aí, agora o cheiro verde. Vou até desligar o fogo, que eu vou só misturar pra deixar esfriar agora. Que aí, quando tiver frio, a gente vai colocar o creme cracker, né? Que foi triturado e o ovo. Pra criar aquela liga, né? Pra conseguir fazer o bolinho e depois a gente fritar. Agora já deu tempo de esfriar, né, Breno? É, agora já tá frio, a gente vai colocar a farinha, né? Que é a creme cracker triturada. Ovo e depois provar pra tentar acertar o sal, se precisar usar um pouquinho de sal, tá? Lembrando que a gente usou um pacotinho de creme cracker e foi batido aqui no liquidificador. Se às vezes você notar que o liquidificador tá enganchando, basta você dar uma batidinha, né, Breno? É, balança pra deixar bem... o pozinho bem triturado. Pra não ficar pedaço muito grande. Ele fica bem fininho, ó. A gente coloca um ovo e aí vamos misturar bem pra chegar na consistência do bolinho. Uma boa dica também é você fazer isso aqui, ó. Prova, né, Breno? Eu tô com a mão limpa, viu, gente? Porque o creme cracker, o biscoito creme cracker, ele já é salgado. Então, pra que o seu bolinho não fique salgado, você prova. E aí, se você ver a necessidade de colocar o sal, coloca apenas uma pitadinha, como o Breno tá fazendo, né? É, pode colocar uma pitadinha mais ou menos que você acha que vai precisar. Mexer de novo e prova de novo. Até não precisa colocar tudo de uma vez, né? Você vai experimentando pra chegar no ponto certo. Porque se passar o ponto do sal, aí já era. Bom, agora a gente vai fazer os bolinhos, né? Vamos formar os bolinhos. Mais ou menos 25 gramas, que vai dar em torno de uma colher de sopa cheia ou uma colher de pau, assim. Vai ser uma quantidade suficiente pra você fazer um... apertar bem, né? Pra ele não se desmanchar. Coloca na palma da mão, achata ele. E aí você pode modelar só rodando, assim. Deixa o bolinho bem... Deixa no formato bem redondinho. Mais ou menos um dedo de espessura. O interessante é que não precisa empanar, né? É. Como a gente usou a farinha misturada já com a carne, quando ele for fritar, ele vai fazer uma casquinha bem leve. O óleo já tá na temperatura própria pra receber o bolinho. A gente tá com o óleo na fritura já tá pronta aqui, né? Quente. Deve tá em torno de mais ou menos de 190 graus. Como em casa a gente não tem a temperatura pra saber como é que tá ali o termômetro, alguma coisa, a gente vai fazer o teste com um pedacinho pra ver se frita e se é aquelas bolinhas, né? Então já fiz aqui um teste, já tá na temperatura boa, a gente vai descer os bolinhos agora com cuidado. Como o caranguejo, a carne do caranguejo já é cozida, então não tem que ter muito, não tem perigo de você tá com a carne crua, né? Então ele já vai tá bem quente por dentro. Pronto. Bolinho de caranguejo já no ponto, né? Tem que esperar um pouquinho também pra poder não se queimar. É, a gente vai só virar ele, dar uma enxugadinha com papel, a gente bota no prato, um limãozinho pra acompanhar, e aí a gente já pode experimentar. E agora chegou a melhor hora, né, Breno? Provar e ser delícia. Vamos lá, vamos ver como é que ficou. Nossa, uma delícia, viu? Lembrando que você tá assistindo aí o nosso programa, de repente tem gente que ligou a TV agora, né, Breno? Não pegou a receita completa? Não tem importância. Você pode ir lá no Insta do programa Revista Meio Norte, que é arroba pgmrevistamn e tem também o Instagram do Breno, que é breno com N apenas 43. Lá, inclusive, você dá várias dicas, né, Breno? É, eu tenho usado muito com fotos da praia, né? Acabei de me mudar pra cá, mas geralmente eu coloco foto de comida também, vai misturando algumas coisas ali. Mas essa receita você vai postar? Essa receita agora eu tenho que postar. Tá bom. Fica a dica aí pra você que tá assistindo o nosso programa Revista MN Verão. Ai, gente, que delícia, hein? Mandar um beijo pro Breno, ele foi um querido aí, fez essa receita maravilhosa pra você que tá em casa. Mas olha, não fica só com água na boca, não faz essa receita, você viu aí que é facinho de fazer. Tá vindo aqui pro nosso litoral piauiense, eita, carninha de caranguejo, bom demais, você encontra aqui, e esses ingredientes que a gente viu aí na receita, você encontra tudo lá no Comercial Carvalho.